Tem gente que imagina, ou eu corro, ou eu não corro, né? Só que existe uma modalidade intermediária, que é a mistura da corrida com a caminhada. Não vou nem entrar no mérito da questão do HIIT, do treinamento intervalado, mas fazer trabalhos variativos entre correr e caminhar, que pode ser uma realidade para uma boa parte dessa população se manter ativa. Poder, com a corrida, mesmo que seja um minuto, dois, estimular mais o seu sistema orgânico para gerar mais adaptação do que a caminhada consegue, e fazer um volume de atividade que gaste caloria, que estimule o sistema cardiorrespiratório, muscular. Então, assim, eu acho que buscar uma equação entre modelos técnicos mais favoráveis, modelos de atendimento mais favoráveis, direcionados a esse comportamento de cliente. Eu acho que aí tem um caminho bem legal para ser explorado junto a essa população. E aí não dá para fazer isso sem só a área, a área de comunicação. Então, a comunicação é do que tenha conteúdo que seja educacional, de forma direta e indireta, para as pessoas perceberem que existe isso. E perceberem que o passo que elas têm que dar para passar a fazer alguma atividade física é muito menor do que elas imaginam, principalmente nesse segmento das pessoas inativas.